Paz interior Respeito é respeito, isso é sempre o melhor Lição de vida que é RZO Palavra de irmã pra você então segurar E eu sempre me lembrei, não desconsiderei Sempre vou me lembrar, vários manos em um lugar Tipo lá no morro, no inverno, tudo em volta da fogueira Parece quem tá, ideia para trocar E se os manos do B.O. cheiram cola, cheiram pó Só dinheiro sempre arruma, são as neuroses São vários 5, 7, espiantos na madruga Às vezes dá bom sorte, às vezes o azar É assim que é, de pé, com fé Eu sempre respeitei ladrão, cada um na sua função Mesmo assim, vários manos já se foram, tudo mudou Tô legal, dessa p*** não dá pé Sonhar é muito bom, não paga não, nenhum tução Lembrar de bons momentos, vários manos Sangue bom, é pena que morreram cedo Já sabe o segredo, procura a sua por favor Eu corro atrás, nunca é demais É assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem, malandragem A maior malandragem do mundo é viver É, e esse país tá uma merda e nós somos todos prisioneiros Não se vive, crianças filmam pra que na maior na rua A polícia dá o show assim Tapa na cara, borrachadas com cassete Sabemos que Deus existe, em quem nos assiste Triste, o filho de Deus filmou, então como um líder assiste E se assusta com cenas que provocam choque Não provoca choque em nós que conhecemos Chega mais mano velho por aqui RZO, não, não digo que é melhor, muito menos que é pior Pior é o ex-prefeito que já se aproveitou Dessa crise brasileira e um negro comprou E os dois ganharam um dinheiro grande Mas se sujar é o negrão que vai ter que responder Peço meu senhor que ilumine por favor E a todos os irmãos de cor Eu corro atrás, nunca é demais E assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem, malandragem A maior malandragem do mundo é ninguém Eu corro atrás, nunca é demais E assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem, malandragem A maior malandragem do mundo é ninguém Eu vou ver televisão, é sempre assim a mesma merda Vontade de ir pro crime, mas família é o que defino Eu vejo os atores, todos eles muito bem de grana Sempre falando que o Brasil vai melhorar e tal Sempre tudo igual, sempre o mesmo filme Programa de domingo é uma merda injovativa Não me ligo, não assisto, cultura não é isso Isso pra mim é o sistema querendo nos dominar É tudo comédia, lance do sistema E assim fica na mesma, desinformação geral Demorou, temos que nos compor E em nome do Senhor, resgatar nosso valor Nunca é demais mostrar a cada um seu valor Valorizando você, você vai aonde for Você vai, eu também vou Deixa atrás o que passou Eu vou aqui, tem início Sou paz inteirinho Eu vou atrás, nunca é demais E assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem, malandragem A maior malandragem do mundo é ninguém Eu vou atrás, nunca é demais E assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem, malandragem Eu quero ouvir de fato, um, dois, três, quatro Um passo interior tem seu valor Então seja como for, é de certo que vou Eu vou procurar, sei que vou encontrar Vou atrás, não é demais É assim que se faz, tudo muda Quando o negro vai a lutar É tudo responsável E sei que um proceder ajuda Malandragem, maior do mundo é viver É por isso que eu vou atrás, nunca é demais E assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem, malandragem A maior malandragem do mundo é ninguém Eu vou atrás, nunca é demais E assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem, malandragem E a maior malandragem do mundo é ninguém Eu vou atrás, nunca é demais E assim que se faz, vai que vai Seja de paz, pois nunca é demais É assim que se faz, malandragem Eu vou atrás, nunca é demais E assim que se faz, vai que vai Seja de paz, malandragem, malandragem É tudo responsável Os planos espirituais É riz e óvare os malucos só 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 É riz e óvare os malucos só